Bem pessoal, eu fiz um molde baseado nesse col aqui, e o molde é de gesso. Isso foi ideia do amigo Diogo. Ele me deu o avião dele, um Cessna L19, que tinha caído ali na praia. Eu já arrumei o avião todo, só faltou o col, que o col é casca de ovo, e ele é muito frágil, quebrou inteiro. Aí como eu comprei um avião parecido, eu fiz esse molde aqui, só que eu fiz maior, dá pra reparar que eu fiz maior, porque eu preciso de um espaço maior pra pôr o motor pra dar CG, porque o motor que eu vou colocar é um motor que não é muito pesado, então dá problema no CG. Tá, então eu vou, eu tô com o material aqui, ó, eu tô com o secador aqui, que a gente chama de secador, tô com a garrafa, garrafa PET, de Coca-Cola 2,5 litros, porque de 2 litros não entra, tá, e aí eu vou fazer agora a moldagem desse col aqui, tá bom? Então, vamos ver se vai dar certo, valeu!